67 Benefícios do Chá de Calêndula para a Saúde Com o nome científico de Calêndula Oficinalis, a calêndula pode ser popularmente chamada também de Maravilha, Verrucária, Pemmequer, Malmequer e Margarida Dourada. Trata-se de uma planta pequena chega ao máximo a um metro de altura, que pode facilmente ser cultivada em jardins residenciais, com belas flores cuja coloração varia entre tons de vermelho, amarelo e laranja. Por sua beleza, a calêndula é muito utilizada para fins ornamentais e decorativos, o que nem todos sabem é que ela ainda tem muito mais para mostrar. Além de sua beleza, a calêndula é uma planta com poderosas propriedades medicinais. Constantemente é indicada para fins terapêuticos. Existe várias espécies de calêndula. Possui em sua composição Saponina, estriterpeno e flavonoides, responsáveis pelas propriedades anti-inflamatórias, fitoesteróis, resina, polissacarídeos e carotenoides, além de esteróis que auxiliam no equilíbrio hormonal feminino. Vitamina C e glicosídeos dentre outros. As principais propriedades medicinais contidas na planta calêndula são Adstringente Analgésica Anestésica Antibacteriana Antiespasmódica Antifúngica Antinflamatório Bactericida Calmante Cicatrizante Febrífuga Antiviral Antialérgica Reguladora da menstruação Tonificante da pele Desinfetante Hemostático Sudorífico Diurético Depurativo do sangue Imunoestimulante Dentre outras As principais indicações para o consumo da planta calêndula são Artrite Abscesso estomacal Acne Aftas Artrose Assaduras Alergias Afecções nervosas Brotoejas Cólicas menstruais Candidíase Clareamento de manchas Dermatites Desmenorreia Feridas e machucados Gastrite Inflamações Psoríase Problemas na produção da bile Queimaduras solares Resfriados e gripes Rachaduras mamárias Úlceras gastrodoadenaes Úlceras gastrointestinais Varezes Varezes Verrugas Vômito Eczema Envelhecimento precoce Previne o câncer Combate caspas Dor de garganta Inflamação e dor no ouvido Hemorroidas Fissuras anais Ajuda na digestão Elimina toxinas Previne cegueira Previne danos no DNA Gengivite Amigdalite Inflamação genital Febre Inflamações osteoarticulares A calêndula é um antibiótico natural Ela também é extremamente eficiente para curar infecções vaginais Trata a pele oleosa Combate a conjuntivite Ajuda no crescimento do cabelo Mantém a saúde do coração Trata hematomas Protege os olhos da degeneração macular e da catarata É eficaz contra úlceras dolorosas na boca Colite Infecções da bexiga Auxilia na cicatrização de pontos Pois parto Cura sarna Foliculite Frieira Cura infecções fúngicas da pele Trata menstruação irregular Melhora a circulação sanguínea Mal hálito Combate a tuberculose Auxilia na limpeza do fígado Ajuda na perda de peso E combate diversas infecções As partes da calêndula usadas para fazer o chá são suas folhas, flores e caules Pode usar a planta fresca ou seca Receita do chá Uma colher Chá De calêndula Uma xícara de água Ferva a água e desliga o fogo Acrescente a planta e tampe Deixe amornar Oi beba Consuma três xícaras por dia Esse chá é de uso interno e externo Ou seja, você pode beber, fazer gargarejos, fazer banho de assento, lavar os cabelos, se Lavar, fazer compressas e muito mais Você encontra essa planta para comprar em lojas de produtos naturais, em farmácias de Manipulação e na internet O consumo da calêndula em forma de chá ou por quaisquer outros meios é contraindicado Para gestantes, lactantes e crianças menores de 12 anos de idade Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo